Olá amigos e amigas, eu sou o Simão Oliveira e sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal já agradecendo a você que é inscrito e você que ainda não é inscrito que vai se inscrevendo vai se inscrevendo aí em nosso canal, vai compartilhando o vídeo aí vai ativando o sininho para você estar recebendo de primeira mão todos os vídeos que estarei postando aqui em meu canal, ok galera? vamos lá para o vídeo de hoje, tá? e o vídeo de hoje eu estou mostrando para vocês qual o processo que eu faço aqui para estar aplicando ferro nos leitãozinhos com 3 dias de vida hoje os leitões vou estar aplicando ferro, esse é o Ferrodex tá? Ferrodex estarei aplicando nele esse Ferrodex ele contém 50ml e está custando um valor de 15 reais você aplica 2ml em cada leitão certo? vamos lá, vou estar mostrando para vocês agora como que eu faço eu uso uma seringa de 3ml porém só vou usar 2ml do medicamento e está aplicando leitão a agulha que eu uso essa agulha é uma agulha de insulina a mais fina que tem a gente está dando um bicho deixa eu ver se ela 2ml está dando para aplicar em 25 leitão aqui 2ml está pegando o primeiro leitão para você estar vendo aí os leitões são 3 dias de vida hoje vamos lá primeiro dou uma marcadinha para eu estar sabendo qual já foi aplicado local da aplicação no músculo aqui no pescoço atrás da orelha o ferro é complicado de aplicar porque ele sempre vaza um pouquinho tem que estar sabendo um pouquinho que ele vaza mas é bem pouquinho vai vazar mas é pouco não tem problema não vamos lá eu aproveito pessoal para estar olhando o bidinho deles como é que está está tudo sequinho tem uma portinha fêmea quePLES D.F.A 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 por que que devemos aplicar ferro nos leitões em recém-nascido pessoal porque o leite da porca ele é fraco em ferro é por isso com três dias de vida a gente dá umas duas doses de ferro ele tá suprindo essa vitamina dele que ele tanto necessita mais uma fêmeazinha aqui ó saradinha lembrando que esses são os leitonzinhos da da tromba branca tá que pariu tem três dias hoje é um machinho e aí e aí e aí e aí Mais um machinho Pegue o carabinho É só a qualidade desse leitão Leitãozinho com três dias de vida hoje Coisa linda Isso vai dar um É produtor top mesmo Lembrando a você Que quiser adquirir os animais Aqui da Granja Oliveira É só entrar em contato Pelo telefone 082 Que é o DDD O telefone é o 99157 99157 4308 Ok? Fala comigo mesmo Com o Semar Você vai estar adquirindo leitões Aqui da alta qualidade Essa é uma femezinha Saradinha, umbigo Não Mas queira adquirir Essas seringas devem ser cuidados Porque é uma seringa muito frágica Ela pode estar quebrando Como ela é uma seringa muito fina Seringa de insulina Tem que tomar cuidado para ela não quebrar Mais um machinho Puxou para ocupar esse aqui Tanto na pelagem Olha só Tudo paradinho Tanto na pelagem Tá faltando só mais uns três São onze leitão Tinha doze Mais um Terminou morrendo Nasceu bem frágilzinho Consegui a mamar E terminou morrendo Onze leitão Mais um machinho E aqui E aqui Tinha doze Tinha doze Tinha doze Mais um marchinho Mais um marchinho Mais um marchinho Verificar se falta mais algum Acredito que já tenha finalizado Então pessoal finalizou aqui Mas vou dar mais um ML nesse aqui que vazou muito Apliquei mal aplicado nele Porém derramou muito Tá dando mais um ML aqui Já se segurou Vazou nem um pininho Então tá aí pessoal Acabei de finalizar as monturas sujas aqui de ferro Mas é fácil de sair Só com uma pequena lavadinha Tá limpando tudo Tudo sujo também Quem vive na sua agricultura Não pode estar muito limpo não Infelizmente é um serviço Que suja muito a gente Mas isso é o de menos É pra casa agora tomar um banho Tomar aquele café E pronto Tudo certo Então tá aí Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado a todos Já agradecendo a você que é inscrito E você que não é inscrito Não se esqueça de ir se inscrevendo não E tá compartilhando o vídeo aí Ah esqueça de ativar o sininho não Pra vocês estarem recebendo em primeira mão Todos os vídeos aqui do meu canal Ok Valeu galera Até o próximo vídeo